Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou estar falando a respeito de seladora que é um vídeo que sempre que eu menciono tem bastante dúvida e tal e o intuito é ajudar, certo? O papel da seladora é o seguinte sempre que você vai pintar madeira a recomendação para madeira é utilizar o esmalte sintético que é tanto recomendado para ferro, metal e coisas do tipo também é recomendado para madeira porém, para aplicar o esmalte sintético de forma eficiente na madeira você tem que fazer um tratamento prévio que é justamente a aplicação da seladora então quem já tentou pintar, por exemplo, madeira com spray que no caso é uma tinta, um esmalte sintético percebeu que você pinta, passa 10 minutos parece que não pintou, pinta de novo daí passa 10 minutos lá para terceira ou quarta de mão que começa a aderir a tinta, certo? sem contar que se você não tiver prática vai escorrer um monte de tinta e tal e acaba não conseguindo o efeito desejado é justamente pelo seguinte madeira, por mais que ela pareça que tem um aspecto, a madeira é lisa e tal, como é aqui ela é constituída de fibras e microscopicamente, se você olhasse entre essas fibras tem uns espacinhos e justamente esses espacinhos que são quando você passa a tinta a tinta acaba sendo absorvida então é aí que entra o papel da seladora ela vai criar o que? tipo uma camada, uma camada plástica por assim dizer, certo? vai criar uma camada selando esses buraquinhos, ok? para que quando você passe a tinta ela permaneça na superfície da madeira e não seja absorvida porém, outra coisa que eu vou mencionar também a seladora ela não é um produto de acabamento final certo? porém, você pode utilizar não vejo problema algum entendeu? porque muitos se perguntam o seguinte é posso utilizar ela como um verniz? se vocês olharem aqui foi aplicado aqui eu apliquei faz uns 10 minutos já está seco ao toque aqui eu acabei de aplicar mesmo certo? aqui ainda está meio meio cuidado só uns 5 minutinhos ali e aqui 10 minutos ó seca muito rápido mesmo o efeito final que você vai ter é isso entendeu? até dá uma impressão de brilho dá uma certa proteção para a madeira certo? mas estou mencionando não é um produto de acabamento final o intuito da seladora é por exemplo aqui ó apliquei está secando na hora que ela secar por total o que eu posso fazer? eu posso pegar uma lixa fina vir aqui por cima lixar ela vai me dar um liso melhor para essa madeira certo? se fosse o caso uma madeira bem porosa ela vai dar um liso e ao mesmo tempo quando eu entrar com a pintura ela vai impedir que essa que essa tinta seja absorvida pela madeira certo? então vai fazer que a tinta também renda mais mas fica aí a dica então você pode utilizar certo? mas não é um produto para acabamento final quer tipo um produto com acabamento final é o verniz mesmo certo? o verniz eles vão ter o mesmo efeito até tem esse efeito de brilho só que o verniz não é recomendado para você lixar entendeu? isso daqui você pode lixar sem problema mas sempre que for lixar espera secar bem no mínimo uma hora num ambiente ventilado uma hora se você lixar com a seladora ainda digamos assim quase seca não vai ter um efeito bacana ok? e uma vez que você lixe vai ficar aquela questão de tipo riscado por exemplo então só lixe se você realmente for fazer a pintura lixa, limpa e inicia a pintura se você quiser aplicar a tinta sem necessidade de lixar se isso não tiver importância para você com os 30 40 minutos você já pode começar a entrar com uma tinta sobre a seladora se for lixar no mínimo uma hora então fica aí a dica do vídeo galera gostou do vídeo? dá um joinha inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos falou